Então vamos lá, meus amigos, o que que acontece? O que que acontece? Esse lançamento das Zontes, como eu acabei de falar pra vocês aqui, na minha opinião, foi o line-up mais lindo que já lançaram aqui. Os preços não estão agradando tanto, confesso, não estão. Por quê? Como eu disse, né, quem tá na live aqui sabe muito bem do que eu tô falando. Como eu disse, a JTZ, ela meio que perdeu uma oportunidade de meio que elevar a marca de novo e fazer com que as pessoas aceitem a marca novamente. Aqui no mercado brasileiro. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Por quê? O preço da GK, R$ 32,600. A S também. A V, R$ 31,500, se eu não me engano. Tá? A R, por R$ 28,990. Beleza. Beleza. Mas, o que eles esqueceram é por conta do frete, que é R$ 1.234. Vou colocando print na tela. R$ 1.234. Isso em São Paulo. São Paulo. R$ 1.234. E também, isso aí é um print, tá? Que me mandaram hoje. Vou ocultar o nome da pessoa, que é um trabalhador. Ele tá trabalhando, é vendedor. E o que acontece? R$ 1.234 de frete. E agora também terá o ágio. Também tô colocando aí na tela pra vocês verem o valor final da GK, meus amigos. Tá chegando em quase R$ 40 mil. Por que que eu falo que a JTZ, ela perdeu uma chance de ouro com esse lançamento da linha GK? Ela devia ter pensado, não tô falando que as motos são ruins, as motos são excelentes. Melhor line-up. Melhor não. O line-up mais lindo e tecnológico que já foi lançado aqui no Brasil. Sem sombra de dúvida. Isso aí, ó. Disparado. Não tem o que dizer. Se você tá duvidando, acho que eu tô falando demais. Vá e conheça as motos presencialmente. E depois você comenta aqui. São as motos mais lindas na baixa cilindrada. Isso é indiscutível. Indiscutível. Porém, porém, aqui no Brasil, agora, tem uma empresa indiana que tá muito forte e tá arrebentando nos emplacamentos, que é a baixagem. Mas é outra categoria de moto, não tem a construção, não tem isso. Você acha mesmo que o consumidor médio, consumidor baixa renda, que tá ali com o dinheiro pra comprar uma moto, ele vai escolher. Só porque a moto é mais premium, tem mais qualidade embarcada, pagando R$ 38 mil, R$ 39 mil. Aí, vocês viram no print? R$ 39 mil. Dando um ágio violento pra uma concessionária. E vai deixar de pegar uma bajagem, dominar R$ 400 mil? Por R$ 25 mil, gente. É lógico, em questão de tecnologia, não tem nem como comparar uma moto com a outra. Só que o cidadão comum, ele vê o chules. É isso que ele vê. Por isso que a bajagem, ela vai vir e não tem como. A bajagem, ela criou uma regra, uma régua de precificação. É isso que a bajagem criou aqui no Brasil. Com o seu montelo, com o seu line-up. Isso é fato. Eu não tô tirando nada do Sphinx, que nem o Rick fala. Isso é fato, cara. Você entendeu? Olha a estratégia que a Royal teve que adotar agora pra despontar nos emplacamentos. Tanto que a Hunter cresceu gigantescamente em emplacamentos. Eu trouxe vídeo aqui no canal também, dá uma procurada. E agora, a JTC perdeu uma oportunidade de colocar as ondes no hype de novo da forma correta. O problema não é nem o PPS, se for ver. Tá caro pra algumas pessoas, comenta aí. Eu também achei que o preço não tá legal, mas se vocês pararem pra analisar, o problema não tá só no PPS. Tá no ágil. Olha isso daqui. Eu já coloquei o print. Vou colocar aqui de novo, ó. Põe aqui do meu lado aqui, ó. Gente, de 32 pra 39 é muito ágil. Cara, não é ronda. As marcas que chegam, né, que quebram esse carro, eu sei que eles têm um custo logístico absurdo. Isso é fato. Eu sei disso. Cara, mas era a chance, tabela e se expressa. Quais, que nem a Royal Enfield. Norte a Sul, mesmo preço. Pé, embute o frete. Mesmo preço, pra não dar liberdade de precificação de frente dos caras. Embute o preço ali, congela o preço. Vende essas motos a preço tabelado. É isso que o consumidor quer ver no quê? Tá ágil pra concessionário. É isso que a Abajage, eu sei que é outro patamar de empresa, é indiano, os caras têm muito dinheiro. Mas é isso que a Abajage fez aqui no Brasil, ela criou uma régua. Ela criou uma régua. O que que a Royal fez? Entrou na mesma régua. De uma forma diferente, mas entrou. Tá aqui. Cê deu? Tá aqui. Mas entrou. A TVS, quando chegar, vai ser a mesma coisa. Entendeu? Eu tenho certeza que vai ser a mesma coisa. A Hero, na hora que chegar, vai ser a mesma coisa também. Só que agora que a linha 350 chegou, os tempos são outros, cara. São outras coisas. O consumidor. E outra, vou falar mais uma coisa aqui. A galera que compra... Eu não tô falando Rondeiro e Amarreiro. Os caras que... Ai, Ronda. Ai, Ronda, Ronda. Saara, 39 mil. Não, tá bom. Vale a pena. Vale a pena. Pagaram 39 mil e agora a FIP da Saara tá 29. Mas você acha que os caras tá ligando? Ronda é Ronda, né? Pai. E Amarre é a mesma coisa. Tem muitos e Amarreiro. Só que a Yamarre ainda, os caras que é fanzaço da Yamarre, os caras tem mais mente aberta. Eles pensam mais. Eles não caem num joguinho assim. Eles não caem nesse chaveco. Cê entendeu? E o consumidor brasileiro, muitos que compram a Bajaj, que tá disposto a comprar uma Bajaj, uma Royal Winfield, entendeu? Marcas alternativas, as Gêmeas da Triumph, não são os mesmos clientes que compram Ronda. Não são os mesmos clientes que compram a Yamaha. Então, quando você tenta precificar o seu produto mais ou menos na mesma linha de que Yamaha e BMW, por assim dizer, só porque seu produto é top, não vai colar. Não vai colar. Não vai colar. Tinha que ser diferente. Perdeu, cara. Na minha opinião, perdeu uma chance magnífica, uma chance sensacional de fazer história com as ônibus aqui no Brasil. Perdeu. Perdeu. Olha o PP. Eu vou colocar aqui de novo. Olha o ágil. Olha o ágil. Vou pôr desse lado aqui agora. Olha o ágil. Gente, isso aqui não dá. Esse ágil aqui tá... 38 mil. É um cara falando com o vendedor. 38 mil, meus amigos. A escuta vai bater quanto? 45 mil. Vai bater 45 mil. Embute o frete no preço. Faz um preço competitivo. Joga a marca lá em cima. Entendeu? Joga a marca lá em cima. Põe na boca do povo a marca de novo. Se ele já chega com outra política, mesmo que traga nesse preço, mesmo que eles trouxessem nesse preço, vamos supor que eles embutem o frete. Comenta aí. Comenta aí. O que todo mundo vai ver aqui no chat, ó. Comenta aí. Se eles fazem um preço tabelado com o frete embutido, não ia ter uma recepção muito melhor? Porque se você vê os comentários dos vídeos de zontes, não tem... É um um a dois comentário positivo. Um a dois comentários positivos. É por isso que eu falo. A mesma galera que compra zontes, que quer comprar uma zontes, é a mesma galera que compra a Bajage, que compra Royal Winfield. Porque é uma galera mais crítica, que pensa fora da casa, que não fica nessa de Ronda Ronda, né pai? Yamaha e Yamaha, né pai? Não sei o quê. Não é a mesma. Não é a mesma galera. E é esse público que a JTZ tá querendo trabalhar com a linha zontes. Não adianta, tá? Essa é a minha opinião. Os preços, pra muitos, o PPS tá alto. Pra mim, não foi o ideal. Mas também não tá assim, tá ligado? Tipo, não tá... Nossa, Deus nos acuda. Comparado ao que a moto entrega, o PPS até tá assim. É aceitável. Agora, vocês viram o ágil? Tá de brincadeira. Não tem condição, meu homem. Porra. Tá louco. Mas é isso aí, né? Pra mim, perdeu uma chance de ouro. Porque agora, cara... Agora vocês imaginam. TVS, Hero, tudo com preço tabelado, sem frete. Aí vem Bajage também, já desse jeito, e Royal Winfield. As quatro indianas moldando o mercado brasileiro de novo, pra bolha que não é Honda, Honda, né, pai? É uma bolha que vai pra marca alternativa. Eles vão ter que aderir a isso, cara. Era uma estratégia que eles poderiam ter aderido, cara. Poderia ter sido feita. Pessoal da AGTZ, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado mesmo. Mas, as motos são excepcionais. Eu já falei aqui, as motos são excepcionais. Só que, dava pra vocês terem trabalhado melhor, velho. É lógico que eu não sei todo o custo logístico, de como deve ser a parada, não sei. Mas, se vocês tivessem feito dessa maneira, vocês tinham conseguido erguer o nome das ônibus no Brasil de um nível absurdo. Vocês iam conseguir vender, obviamente, mas eu acho que vocês iam ter feito muito mais estrago. Comenta aí o que vocês acham. Comenta aí, galera.